meu povo e minhas povos se aproxegue para mais um vídeo tudo bem com vocês comigo tá tudo bem no vídeo de hoje vou apresentar para vocês a minha linda begonha maculata adquiri ela agora recentemente então ela vem no vasinho pequeno acho que é pote 15 né eu comprei um vaso novo aqui para ela já coloquei aqui já furei né vários buraquinhos coloquei o isopor aqui coloca a famosa telinha né e aqui tá a nossa terra vegetal tá bem adubadinha então vou estar passando ela para lá aí vocês já me perguntam e qual é como que cultiva ela não sei gente vou aprender na prática junto com vocês conforme eu vou aprendendo eu vou ela fosse adaptando ao meu cultivo vou passando para vocês muitas pessoas também acha que é que a begonha maculata é a mesma begonha asa de anjo não então é olha asa de anjo aqui tem uma mudinha também que eu ganhei ó ela tem essa essa esse vãozinho assim é todo repicadinho essa daqui asa de anjo aquela comum todo mundo tem até nos matos você encontra e ela tá enraizando eu ganhei agora pouco tempo da minha amiga Helga e tá aqui aí agora apareceu aqui no mercado perto de casa com preço acessível né a begonha tá aqui o que uns 50 centímetros de altura e eu paguei 50 reais nessa muda então vou plantar ela aqui vou cultivar na sombra pelo que eu pesquisei ela cresce até um metro e meio é de cultivo na sombra né com bastante claridade ela suporta até duas horas de sol por dia né de preferência o solzinho da manhã então a gente vai aprender junto né vou colocar vocês aqui no tripé tá bom e vamos fazer o replante dessa menina e vamos acompanhar o desenvolvimento dela como que vai ser daqui para frente então bora simbora colocar aqui um pouco de terra tá bom né agora vamos tirar ela aqui do vaso tomar eu vou tomar cuidado nesse vaso aqui ó ela veio com três mudas tomar cuidado para mim não quebrar o torrão dela para mim plantar com torrão em tudo será que eu consigo tirar inteiro consegui olha só para vocês ver tá bem enraizada então não vou quebrar o torrão vou plantar com torrão inteiro ó deu certinho a altura do vaso então aqui eu só completo com terra vegetal essa terra tá bem adubada tem um de mioco esteco de galinha casca de arroz e um pouco de perlita então durante uns três meses eu não preciso fazer nenhuma adubação nessa planta porque essa terra aqui foi eu que readubei ela tinha aí uma terra que estava bem antiga eu readubei tá ali uns ela tem quase dois meses que ela tá curtindo então ela tá uma ótima terra tem até minhoquinha então com certeza a nossa begonha ela vai se desenvolver muito bem aqui e vai ficar bonita e depois eu vou eu vou fazer a experiência de fazer muda dela eu já ouvi falar que dá para fazer muda dela por folha eu não sei porque eu nunca fiz porque também nunca tive né primeira vez mas eu vou tá eu vou tá fazendo o teste para ver se por fazer a folha ela vai brotar né e assim ficou o nosso replante é um vídeo bem rápido né só para nós fazer o replante aqui da nossa menina o bom seria se eu tivesse umas pedras de argila né para poder fazer aqui uma cobertura e ficar uma coisa bem bacana mas uma hora que eu vou fazer uma visita na floricultura né aí eu posso trazer alguma coisa bonita para nós fazer uma forração então vou colocar ela no devido lugar dela vou regar ela e a gente vai acompanhar ela vamos lá então pessoal por enquanto deixei ela aqui perto da fonte né aqui já tá ficando verdadeira florestinha né nesse cantinho aqui deixei ela aqui onde ela vai pegar bastante claridade reguei ela não coloquei água demais para escorrer deixei ela bem encharcadinha que ela gosta de a terra sempre úmida mas não encharcada tá agora vamos acompanhar o desenvolvimento né que também é bom deixar a terra só úmida porque aí as raízes mais antigas vai pegar na terra nova e assim ela vai se desenvolver aí eu já aproveito para vocês atualiza aqui também esse filodrendo novo aqui que eu comprei variegata esse aqui vocês não tinham visto ainda também acabei de fazer o replante dele achei uma folhagem assim bem diferente né bonitinho e assim eu comprei e aqui tá meu alocácia cara de cavalo que veio lá da vovó maria vovó maria mandou pra mim lá na bahia chegou agora esses dias e tá assim ó chegou bem de viagem passou cinco dias na transportadora chegou com duas folhas amarelas eu cortei e essa daqui ó tá se recuperando muito bem viu vovó tomou um banho de chuva e assim vamos se recuperar ela mandou mais algumas outras plantas também mas no decorrer dos vídeos vou apresentando para vocês aos poucos né e aqui a minha orquídea tá perdendo já a floração dela né tá indo para aqui para dois meses né a floração da orquídea e assim tá ficando e esse cantinho tá assim ó a dama da noite tá super é como fala se desenvolvendo é cheio de folhas novas eu creio que daqui para o verão ela vai dar uma uma boa florida né porque depois que eu replantei ela não floriu ainda mas a terra tá bem adubada então vamos só guardar aqui os coração emaranhado tá começando a se desenvolver eu tô gostando de ver e eu acho que aqui agora eles vão eles vão se desenvolver muito bem então era isso gente o vídeo bem curtinho só para mostrar para vocês a nossa begonha maculata vamos acompanhar vou aprender cultivar ela né no dia a dia decorrer do tempo que vai passando espero que vocês tenham gostado um cheiro cheiroso da jo e até o próximo vídeo